Tumash Salehi, um rapper iraniano que está perezo desde outubro 2022 após o assassinato da Mahsa Amini pelo regime islâmico iraniano em setembro, sendo torturado e espancado na prisão e enfrentando pena de morte e possibilidade de ser executado. Seu Kirini e suas letras é solidariedade com o povo iraniano, cantando sobre opressão, injustiça que o povo iraniano enfrenta nas mãos do regime islâmico, bem como sobre a corrupção e má administração do governo. Imaginam um rapper brasileiro enfrentando pena de morte por criticar governo brasileiro. Sejamos voz do Tumash Salehi. Fili Tumash.